Oi gente, eu vim trazer a abertura de caixa da Avon Mas gente, estou decepcionada com a Avon Minha caixa veio burlada, veio rasgada Lembrando que essa caixa veio pra mim, depois ela voltou e eu fui buscar hoje Com a executiva da Avon Veio toda molhada as revistas, gente Muito triste com a Avon mesmo Eu acho que eu nem vou querer vender mais Olha isso, gente, olha a situação da revista Toda molhada Veio produto aqui molhado Mesmo assim eu vou ter que pagar, gente Essa revista aqui Olha, olha como que está a caixa toda rasgada Olha isso, gente A água micelar da Avon que eu pedi, olha Olha isso, veio vazia Veio toda aberta aqui dentro Molhou tudo as caixas, molhou o pó Olha isso aqui, gente Como que eu vou fazer a abertura de caixa nessa situação, gente Muito ruim mesmo Nossa, eu fiquei muito triste com a Avon Eu acho que eu nem vou querer vender mais, sinceramente Eu acho que essa aqui é a última caixa Porque não dá Vem essas coisas aqui, gente, de cliente que pediu Pedi bastante rolão, tá? Aí vem mais dois pó Essa Removedor de esmalte Essa loção aqui Mais essa loção Rolou Olha, gente, até isso aqui molhou, gente Olha isso aqui Se tem cliente enjoado Nem vai querer comprar isso, gente Porque a caixa está toda zoada Olha isso Tem condições, gente Mais uma reclamação, gente Para a Avon Olhar essas coisas de direito Como que a gente vai vender essas coisas, gente? Tem coisa Água micelar eu vou ter que pagar E nem usei o produto Isso que é o pior Isso que vai ser o pior Olha isso, gente Tem visto toda molhada, gente Olha isso Olha a situação da caixa Olha isso É revoltante, gente Desculpa por fazer esse vídeo dessa forma Mas Não tem outra opção, gente Eu liguei para a minha executiva Até agora ela falou que está em reunião Não sei como que vai ficar Tá, gente? Me desculpem Tchau Fiquem todos com Deus Beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau